Fala aí, queridos gregos, mais do que que fala o Bip? Estamos aqui em mais um vídeo de Prima do Xão Só, aqui em 2021, com a série aqui de Master League com o time do Vasco da Gama. Vamos que vamos para mais um episódio monstruoso. Hoje eu quero fazer algumas coisinhas aqui, algumas modificações e falar para vocês também do nosso orçamento nessa equipe do Vasco. Bom, mas se você chegou agora nesse momento, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like para a gente bater a nossa meta de 4 mil likes. Os vídeos saem todos os dias, às 6 da tarde, você comenta aí e deixa o seu like, ajuda demais essa série a continuar. A gente está monstruosamente evoluindo esse time do Vasco. Minhas redes sociais também estão aí na descrição. Vamos que vamos para o vídeo de hoje. É o seguinte, a gente está vendo aí que o orçamento está ferrado, né? Vocês estão vendo? Vai falir, vai falir. Menos 834, e é o seguinte, o Fernando Miguel está pedindo para sair, né? Na verdade, pedindo não, né? O Fernando mandou a proposta para ele. Eu não entendo por que ele mandou essa proposta, porque ele já está com 39 anos. Então é o seguinte, eu vou vender ele, né? Já era para ter vendido faz tempo. Agora, dessa vez, eu vou vender. Acabou me emprestando ele errado. Então, agora já estamos positivos novamente. Temos 101 milhões ali e 1 milhão de transferências. Vamos que vamos, então. Eu vou começar os jogos. Eu perguntei para vocês se vocês curtiram, no episódio passado, a questão dos uniformes. Vocês curtiram demais os uniformes. Eu fiz uma postagem lá no Instagram sobre essa questão dos uniformes, os novos uniformes para a temporada, e a galera curtiu demais. Então, a gente vai para essa temporada agora tentar buscar a Libertadores, né? Trouxemos o Coutinho e tal. O Vanderlei Luxemburgo está incentivando a galera no Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Libertadores a gente não conseguiu trazer ainda, né? Mundial de clubes, Recopa, essas coisas e tal. E a gente acabou ganhando a Copa do Brasil agora do Vitória na final, no episódio passado. E vamos que vamos para começar esse episódio. Bom, Vascão está aqui. O Lucas está para baixo, não dá para usar. A gente vai com o Bruno Gomes. Lembrando que o Calegari está com seta piscando, né? Está evoluindo. Vamos lá com o Claudinho. A gente pode colocar o Capitania aqui no Lionel Pack para melhorar o Team Spirit. Vamos começar, então. Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos. Venha com a gente para essa viagem. Nós teremos o árbitro de vídeo. A gente, em português, é árbitro de vídeo, né? A sigla em inglês, VAR, que é vídeo, assiste, referee, enfim. Mas aqui é o árbitro de vídeo. Mas todo mundo fala VAR, né? A expressão em inglês se popularizou. Então é o VAR. Vamos que vamos começar esse episódio. Que temporada, hein? Que temporada. Tem o momento Vasco aí. Vamos que vamos. Quem sabe, hein? Quem sabe? O que você acha? Será que dessa vez, alguém do Vasco pode ser artilheiro de algum campeonato? Será que, de repente, no Campeonato Brasileiro, na temporada passada, teve um jogador lá que ficou com quase... Vamos com a 9. Tirou quase 19 gols, se eu não me engano. E a gente ficou ali com o Gabriel Peck, mano, que passou o K9 no finalzinho do campeonato com 13 gols, se eu não me engano. E o K9 ficou com 9. Enfim, mas se for contar o tanto de gols, passou, né? Obviamente. Mas é que a gente divide bastante os gols aqui do time, né? Agora o batido. Boa, tipo. Tá bom. Voltinho. Tirada. Tirou. Ai, 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 ai. Eu já ia gritar que ia ser um golaço. Faltinho jogando... Opa! E ae, seu juiz! Olha que engraçado, né? Isso acontece fora da área, é amarelo. Quando acontece na área, não é falta, velho. É bizarro. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Quem joga sabe do que a gente tá falando, ó. Geralmente a mão na cara, é amarelo. Na área, velho, acontece nada, mano. Nem falta. Vamos lá, Couto. Fazer aqui os cruzamentos no meio da área, a bola vai vir no Lionel Peck. Olha a bola nas costas, é perigoso. Meu Deus do céu, que era muito rápido! É gol do Anérica! Léo Passos! Com a bola por cima, deixou o Marcelo Alves uns 50 metros pra trás. Olha isso, mano. Não tem como chegar, cara. Muito rápido, bateu forte na diagonal, sem chances pro Thierry. Colar, olhando pro juiz, como quem diz, vai com o Chico. Lindo! Bora, Couto! Bora, Couto! Bora, Couto! Lindo lance! Meu Deus do céu, Coutinho! Como é que você não fez esse gol, cara? Eu achava que ia ser falta ali, mano. Lionel, K9. Tocou. Ó, segura. Cadê alguém passando embaixo? Vamos, girou, girou. Levou, segurou. Tentou voltar no Zeca. Pode abrir atrás. Aí, Modric, tentou bater a mão desviada! Vamo, Modric, Galarza é o nome dele! Pra quem não esperava, ele bateu, desviou. Parecia ser um chute completamente fraco e despretensioso, mas o homem tá lá. Modric, Galarza é o nome dele. A bola batida, desviou. Agora, os caras vão ter que sair do defensivo, né, mano? Tá um a um. Ah, agora saíram, né? Agora a gente vai pra cima. K9, K9. Linda! A bola passou um pouquinho demais pelo Juninho. Um a um. Infelizmente, não deu tempo da gente conseguir virar esse jogo, mas tava caminhando pra isso, hein? A América jogou demais. Começava com empate, mas pra quem tava perdendo, tá ótimo. Bom, com esse resultado, a gente estreia no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, empatando, né? E aí, pelo menos ali, o Grêmio fez quatro ali. Quatro a um. Então, é assim que tá o campeonato no comecinho. Bom, eu vou colocar aqui agora a liderança também no Luziero, beleza? Ele já tem ali acima de 25. Já tem o Espírito Guerreiro. E vai reduzir o cansaço dos jogadores aí. Não precisamos de comandos especiais. Isso é muito bom. Tem vários jogadores que têm essa posição de liderança. E vamos colocar aqui a capitania de novo no Lionel Peck, que tá com 80. Caraca, ele não para de subir, velho. Ele não para de subir. O Lionel Peck é um monstro. Vamos com o Claudinho aqui. E é isso. Eu não tinha vendido o Fernando Miguel. Por que ele tá aqui ainda? Ah, só vai sair na próxima janela, né? Acho que é isso. Então, vamos que vamos. Libertador, a gente vai usar o uniforme azul hoje, fora de casa. Esse azul ficou bonitão. Pra cima. Vamos que vamos. Pra cima do River Plate. Não o argentino, hein? Vamos lá pra... O Juizão meteu a... Opa. O Juizão meteu o uniforme igual o nosso ali, hein? Boa, Juizão. Tá do nosso lado aí, hein? Tá do nosso lado. Vamos que vamos. Libertador é sempre emocionante. Boa, Coutinho. Já tirou. Se a gente venceu aqui, tá classificado, hein? Se vencemos aqui, já estamos classificados pras oitavas. O que seria perfeito pra gente. Lindo. Linda bola. Bora, Thales Mágico. Vamos. Vamos. Levou. Levou. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Vamos. 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 Na velocidade, Thales Mágico é o nome dele. Pra não perder aí o passe do K9 na frente. Ele dominou. Foi levando diagonal, velho. Diagonal na velocidade. O goleirão tentou proteger o canto. E aí, sem chances. 1x0 pro Vasco. Pra começar aqui, hein? River Plate. Tá tomando outra, hein, cara? Vamos que vamos. Opa. Erraram aí. E olha que coisa, hein, cara? A gente tá com três vitórias aí. Vencendo mais essa. Essa poderia ser a quarta vitória. Já na Libertadores. O toque na frente. Tentando buscar o Coutinho. Buscando de novo o K9. Vai tentar tirar. Ó. Lindo. Olha-se. Olha-se. Ah, Lionel. Vamos. Vamos. Ele deixou a bola passar, cara. Calegari. Calegari. Momento de evolução do Calegari, hein? Aí, Lionel Peck. Lionel Peck. Meu Deus do céu. Olha esse moleque. Olha esse moleque. Vai levando. Vai levando. Lionel. Meu Deus do céu. O que que fizeram com esse cara, velho? O que que fizeram com esse cara, velho? Estilo Messi mesmo. Olha a velocidade. O cara vai levando todo mundo, mano. Quase ele meteu um golaço. Podia ter que ficar com o K9 ali, né? Por dentro ali. Lindo o lance do Lionel Peck. Vamos, Luzeiro. Vamos, Luzeiro. A roubada foi boa. O cara é um Luzeiro correndo. Ai, forçou demais. A bola ainda chegou no Talismático. Ele conseguiu. Levou pra ponto. O cruzamento. Ó, ó o erro. Ó o erro. O que que a gente fazia? Aí em cima. Vamos, Vital. Isso. Lindo passe. Vamos, Claudinho. Pra fazer o segundo, Claudinho. Pra fazer o segundo, Claudinho. Lindo. 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 Vamos. Vamos. Vamos, Vascão. Vamos. Tamo nas oitavas da Libertadores. No último minuto do Sheinburgo. Olha só que da hora, velho. Os caras ali na ponta, ó. Comemorando junto com o Lucha, velho. Isso aqui é uma família, mano. Não tapa ali o Matheus Vital. Claudinho que foi pra ponta no lugar do Talismático. Meteu no ângulo. Um golaço. Chapô. 2 a 0. O Vasco está nas oitavas de final da Libertadores. Comemora o garoto Matheus Vital. Uma equipe que está aí há 5 anos jogando junto. 5 anos, cara. 5 anos. E agora quem está começando a colher os frutos aí das conquistas. Pra você ver como demora um projeto, né? Demora um projeto. Demora muito tempo. Foram só sarrafos e sarrafos. E agora a gente tem colhido os melhores momentos. Aí, ele mesmo. Lionel Peck. Main of the match. E convenhamos, né? Esse time do Real Madrid bem fraquinho, né, cara? Real Madrid. River Plate, né? Nossa senhora. Se fosse Real Madrid aí, outra parada, né? 12 pontos. É isso aí. Vamos que vamos contra o Atlético Goianiense. Segunda partida do Campeonato Brasileiro. A gente vai com essa escalação hoje aí. Lembrando que o Calegar ainda está com certa piscando aí. Tomara que ele voou bastante. Eu dei uma descansada ali no Claudinho. Quer dizer, no Felipe Coutinho. E nos jogadores que jogaram ali o jogo passado. E é isso aí. Vamos que vamos. Bacana. Bacana girou. Ó, Vital. Linda, boa. Vital, Vital. Ah, eu achei que o goleiro ia cair, mano. Devia ter feito... Faz o básico, cara. Faz o básico. Se perde o campeonato por causa de um gol, por causa de um ponto. Eita peste. O que é isso aqui, cara? Esse bagulho vermelho aqui no chão. É sangue, hein? Rapaz do céu. Teve uma briga ali, hein? Eita, lá é sangue, é ringue, hein? Futebol é uma briga de mula. O Lionel Peck. Faz aquilo que você faz melhor. Gol. Vital. Linda a bola. Vai. Faz, Thales. Faz, Thales. Ele bateu muito fraco. Não tem nem se desviou ali. Podia trocar até pro Cano ali, que tava vendo. Ele tentou fazer a curva. Aquele finesse. Não foi possível. Pelo menos, não com a força que a gente desejava ali. Zero a zero. Caramba, o campeonato brasileiro, os times se reforçaram também, hein, mano? Aí, Thales. Passou em baixo. Linda a passagem. Vamos, Riquelme. Isso. Sai, 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 sai. Vamos, Riquelme. Ganhou cruzamento. A bola vem vindo no Matheus Vital. Sai, Zika. Matheusinho é o nome dele. O K9 comemorando junto com o Luxemburgo. Luxemburgo, mano, nada assim, hein, velho. Luxemburgo cheio das malevolências, né, velho. Luxemburgo cheio é o Pogeto. Luxemburgo que é o Pogeto, né. G站oy, vai eu passei por aqui. Luxemburgo que é moleque. Luxemburgo cheio as aleluais cosmo com os males. Luxemburgo grane ver. Ó, Manchester do Bible. Essa laughing. Luxemburgo. O Bo Neto vem no true de č глав uno. Vamos lá. Ó, desde a primeira temporada Nunca sequer passou pela minha cabeça Eu não tenho certeza, trota, que eu tô falando isso Envendeu o cano, cara Envendeu o cano, o cara tá aí desde o começo Fazendo um gol, o artilheiro deixou no chão Que golaço, cara, que golaço É isso aí, vamos que vamos É isso, grisada 2x0, 2x0 pra gente Jogamos bem, Atlético-UNS não chegou E mais uma vitória, na verdade, na sequência Porque a gente empatou com a América no começo E agora conseguimos uma vitória Pressionamos o Atlético Aí estão os outros resultados aí do campeonato Flamengo meteu 4 no Bahia São Paulo a 0 ao Internacional Agora a gente tem uma vitória e um empate 3 gols feitos e um sofrido Vamos lá, encontra o Atlético Paranaense Pra mais uma decisão aqui no Campeonato Brasileiro Lembrando que todo jogo é uma decisão A escalação de hoje é essa daí Vamos que vamos pra cima Tentou buscar no meio no Felipe Coutinho Tô ansioso, cara Quem será que a gente vai pegar Nas oitavas da Libertadores, hein? Tô ansioso Ainda faltam ainda rodadas, né? A gente na quarta rodada conseguiu a transificação Antecipada já Vamos, Thales Mágico, cruzamento A bola vai vir do goleiro, o céu estranho Ah, boa, batida boa Tiempo, boa Tiempo passando muita segurança Eu quero ver nas oitavas, né? A galera questionou o Tiempo aí Quando a gente chega nas fases de mata-mata Que o Tiempo não vai bem aí, né? Rindo do lançamento O Lionel Peck vai conseguir chegar Que isso, seu Jesus? O cara deu empurrada ali, velho Mandou o Lionel Peck lá na placa, mano Indo do passe, indo do passe Vamos, Cano, vamos, Cano Pra fazer, Cano Pra fazer, pra fazer, Cano Pra fazer, isso Faz o básico, Cano Faz o básico Sem travante, cara O básico, mano O básico Enche o pé, faz o gol Sai correndo pro abraço Jogando os panfletinhos aí Será que o panfleto é fogo, né, mano? Tá em época de eleição, né? Lindo! Passe de Lionel Peck mais Uma assistência monstruosa Levou o Cano Encheu o pé do ânimo Chapou aí Sem chance 2x0 Vamos que vamos Quer dizer, 2x0 Também aconteceu como 1, né? Já tô sonhando com mais gols aí Tô sonhando com mais gols Vasco Mania Começou a Vasco Mania E toque Se movimenta Vamos, Tales Segura Isso, na velocidade Linda Ó o Coutinho Vamos, Couto Vamos, Couto Segurou Tentou puxar 3 a marcação Passou o Coutinho ainda A bola sobre o rio Bateu pro gol Boa cano Boa cano Ó o Coutinho atrás Vindo a bola no couto Ó, segurou Lindo lance Minha Faltinha O cara tava segurando duas vezes O juiz deu a vantagem no primeiro lance Deu a vantagem no segundo Só que é o seguinte, goleirão Agora não vai mais, hein? Agora não vai mais Porque eu já entendi como é que você se joga aí Eu já entendi Partiu o Coutinho na cobrança Vamos Cara, é um mito monstro Couto é o nome dele Camisa 10 do Vasco Canob e Vital ali Vibrando junto com o Luxemburgo Que massa Olha só onde ele meteu essa bola Dessa vez não deu, né, goleirão? Dessa vez não deu, né, cara? O cara estuda, goleiro Você estuda o batedor? O batedor também estuda o goleiro, velho Olha o Thales Essa é uma característica É diagonal No passe Modric Olha o sobrou Modric Voltou pro Thales Conseguiu tirar Modric Olha o toque Cano Vai falar o que desse time, cara? O que que vai falar, velho? Meu Deus do céu Olha essa troca de passes Cano é o nome dele Que momento Viva a equipe do Vasco Olha o toque Aí o Modric Pro Pro Thales Pro Modric Dominou Tocou na frente Fucano Sem chances, cara Sem chances, velho 3 a 0 No Atlético Paranaense Rapaz do céu Eu tô sonhando muito alto Essa temporada Eu tô ficando louco, velho Eu tô ficando louco 3 a 0 Em cima do Atlético Paranaense A gente venceu aí A terceira rodada E é isso, cara 7 pontos Ali na frente Estamos adeptos Ao vascaísmo Olha aí o presidente Presidente naquela Corridinha ali Vocês viram? É Eita Esse presidente aí Que que é esse presidente aí? Substituiu? Substituiu alguém aí? Eu não sei Cadê o Jorge Salgado, cara? Cadê o Jorge Salgado? Mande o Jorge Salgado de novo Pra nós Vamos que vamos Ah, Jair, velho Tá de feras, velho Tá de feras Tá só preparando ali O churrasquinho Pra Libertadores E aí, Thiago Neves? Tudo bem com você? Não sei, hein Vamos que vamos Calegari não para de evoluir Caramba, Calegari já tá com 80 de over, mano Meu Deus Os caras tão tomando esteroide anabolizante Vamos que vamos Hoje eu vou com o Claudinho Aqui no lugar do Modric E Lionel Peck Lionel Peck é o insubstituível, né? O cara não sai nunca, né? Vamos que vamos Contra o Sport Vamos que vamos Contra o Sport Recife Mais um jogo aqui pelo Campeonato Brasileiro Vamos tentar nossa Mais uma Ó, lindo Passe Já, já Eu já tinha visto antes ali Já tinha visto antes Vamos, Thales O Thales, ele tem um problema Que é a finalização A finalização dele não é tão boa A esquerda às vezes não acerta E a curva, vocês veem, ó Ele não conseguiu fazer a curva necessária Cara, se a gente for dar uma olhada no overall dele rapidão A gente vê que ele tem melhorado 84 Só que ali, ó Finalização dele não é tão ruim, né? Mas a curva, ó Tá vendo? A curva ali, ó 72, né? O chute colocado Seria mais a questão da falta e tal E essa curva é muito pouca, né? Então é um cara que é mais de força de chute, né? Como ele joga na ponta e ele não faz essa curva É ruim pra ele Batida Golaço O cara bateu seco, mano Hernani, ele mesmo O brocador Que batida Não tinha como ali, né? Na diagonal Sem chances pro Tiepo Lindo gol do esporte O cara dominou, bateu, ó Mano do céu, velho Que batida, cara Vai vindo Ia, quase quebrou o Tiepo Ia no contrapé dele ali Olha lá em cima Linda bola Vamos, vamos Vamos, Thales Ah, Thales Que que é isso, cara? Vamos ver Eu tô é rápido, mano Dominou essa bola Deixa a bola escapar Caraca, velho Boa, K9 Boa, K9 Boa, K9 Não Falta, nossa Eu não tô entendendo isso Falta de quê? Por quê? Pra quê? Ah, vai pro inferno Que porcaria de falta, mano Vai roubar assim lá no inferno, mano Olha o anel Linda bola Meu Deus do céu Ai, ai, ai Pernalde O lance é esse O comentário Pernalde O que aconteceu, cara? No último minuto Não sei o que aconteceu O visual deu pena Sei lá por quê Me roubou tanto O jogo inteiro Deixa eu ver Pênalti Pênalti, claro, velho Olha isso Pone presente E aí, Leonel No ângulo Embaixo No canto No ângulo, né? Vamos lá Partiu Leonel E olha que eu escolhi Bater no alto, hein? Escolhi bater no alto ali Ela bateu a meia altura Consegui bater aí na lateral Vamos, Thales Vamos, Thales Tava escrito Tava escrito Tocou no Thales Bateu Encheu o pé Um a um Os caras do esporte Goleiro Defendeu o pênalti No último minuto Escanteio E a gente conseguiu Fazer o gol Olha isso, mano Saiu o gol, hein? Que tristeza Pro esporte, hein, mano? Mas beleza Vamos lá buscar o empate É isso aí A quarta rodada, então Terminou O Ceará e o Red Bull 4x1 ali Flamengo 3x1 no Inter E o Palmeiras 3x0 no Santos O Fluminense Flamengo Palmeiras e Grêmio Estou ali na frente Está com oito pontos também Não está tão longe, né? E lá embaixo A gente tem O Brasil de Pelotas Goianiense Botafogo e Esporte, hein? Então é isso, queridos Terminando esse episódio No episódio que vem Tem os jogos finais Da fase de grupos da Libertadores A gente vai conhecer Quem vai ser o nosso adversário Nas oitavas já, né? Tem o Campeonato Brasileiro Que está pegando fogo A gente está ali na sétima posição E vamos que vamos Tem muita coisa para acontecer Não esquece de deixar o seu comentário O seu like Vejo vocês no próximo episódio Então, abração Fui! Life is good E aí E aí Tchau 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 Tchau